Fala galera das teclas! Tranquilidade total! Olha só gente, é o seguinte, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês, assim, da surpresa que eu tive com esse recente vídeo que eu mandei aí, esse aqui que tá no card, ó, que é do tecladista Nutella, né? O tecladista Raiz. Cara, esse vídeo me surpreendeu demais, tipo, coisa de menos de duas semanas, já estamos chegando nos 100 mil, 100 mil views aí, pra mim isso foi uma surpresa muito grande, que eu não esperava, entendeu? Essa, a dimensão que esse vídeo se tornou, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão curtindo, compartilhando, a galera também do dislike, né, que a gente nunca agrada todo mundo, mas o que prevalece é que a galera tá gostando mais do que os que não tão gostando. Mas enfim, eu só quero agradecer aqui a todo mundo que tá curtindo, e agradecer também porque esses últimos 15 dias o canal tá crescendo, graças a Deus. Eu até pedi pra vocês, pra gente chegar nos 2 mil, graças a Deus a gente já tá com 3 mil e um bocadinho, e a gente só tende a crescer, graças a Deus, e graças a vocês que são a parte fundamental, né, desse projeto que é o nosso canal. Então vamos pro vídeo! Gente, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a configuração que eu uso pra mapear meu Reaper, o VS, a placa que eu uso, com as mandadas que eu faço, e com os comandos, as ações que eu faço pra controlar aqui nesse meu Innovation. Muita gente que acompanha meu canal, já sabe que eu uso esse meu Innovation, tá, e o motif pra fazer a parte mais harmônica, que é mais pra efeito, mais pra metais, o metal eu uso dele já são criados, e pra você que é novo aqui no canal, se inscreva, curta e compartilha aí com a galera, pra que mais gente saiba do nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então, vamos deixar aí a enrolação e vamos lá! Então vamos começar pela placa, eu uso essa Ultra 8R, muita gente conhece, essa belezinha aqui, meu foco, enfim, essa Ultra 8R, e aqui atrás eu uso os canais 7 e 8 pro meu controlador, eu uso os canais 5 e 6 pro VS, que eu mando em estéreo pro PA, e o canal 5 eu mando o clique, né? E esses outros canais eu não uso, porque não ia dar pra eu usar todos os instrumentos do VS, portanto eu mando, já faço uma mixagem ali no meu projeto, que eu vou mostrar pra vocês já já, e mando ele em estéreo pro PA, e o clique aqui nesse canal 5. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o programa pra vocês entenderem como é que funciona, beleza? Então bora lá, eu vou abrir aqui meu projeto no Reaper, pra quem acompanha meu canal sabe que eu trabalho com essa DAW há um bom tempinho, ela me atende muito bem em tudo, então eu não vejo motivo pra mudar pra outro. Só lembrando pessoal, meu projeto é um pouquinho pesado, porque tem muita coisa, tem VS, tem VSTs, tem uma porrada de coisa, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, abriu aqui, mas a princípio eu vou minimizar todas aquelas abas lá, as janelas, e aqui como vocês estão vendo, é os VSs que eu uso, e pra ativar essa barra de VS, você vem aqui no atalho ALT, CTRL, SHIFT, R. E aqui vai aparecer toda a minha lista de VS que eu uso pra disparar nos shows, tá? Deixa eu ver... Eu vou dar como exemplo, eu vou colocar... Pra vocês verem a flor que se cheira, eu vou abrir aqui mais um pouquinho o zoom, pra eu explicar pra vocês como eu faço a questão dos canais. Aqui, ó, eu coloco o clique, como eu expliquei pra vocês no início do vídeo, eu coloco no canal 5, todos os cliques, ó, reparem que todos os cliques estão aqui no canal 5, olha só. Todos os cliques. E aqui, fica a parte dos instrumentos, é com violão, é um shake, um bongo, efeitos, fica tudo aqui. Eu vou abrir aqui o mix pra vocês entenderem, olha só. Deixa eu tentar ampliar aqui. Olha aqui. Aqui, vamos ver, aqui em o VS, reparem que o canal do VS, como eu falei pra vocês, é o 5 e o 6. E já o teclado, que é o meu controlador aqui, ó, eu uso o 7 e o 8, tá vendo? Na saída da placa. E o clique, olha aqui o clique, no canal, o canal 3, eu pensei que fosse o 5, mas é o 3. Tá, fica no canal 3. E agora, deixa eu mostrar pra vocês a parte da minha configuração do controlador. O que que eu fiz? Eu comandei ações nesses 4 botõezinhos aqui, ó. Nesse primeiro botão, eu uso o metal que releia. A gente tá um pouquinho alto. A gente tá um pouquinho aqui. Olha lá. Nesse segundo canal, eu uso o metal normal, né? E nesse terceiro comando aqui, eu uso meus timbres, que é esse peg que eu disponibilizei pra vocês, que eu vou colocar o card aqui em cima. Aqui, ó. Eu uso o piano. Já aqui, eu mudo o meu pacote aqui, só que quando eu abro aqui, eu já tenho as opções de mudanças por aqui, ó, por exemplo. Eu vou mudando os tipos que eu... Olha só. Olha só. Tem aqui. Tem... E aqui. Mas, enfim. Enfim. Essa parte aqui, que é o timbres max, eu uso todos os timbres sampeados. Os que eu não uso no motif, eu uso nesse pacote aqui, que eu montei, né? Aceita, meu amor! A porrada é mais forte! E aqui nesse quarto, eu uso o saxinho, né? Eu coloco um leve delay, que é pra dar mais um brilho, né? No som final. Tipo... E aqui, nesse penúltimo, eu uso um piano do Juni, que é esse que todo mundo conhece. O T-Band Stage Pianos. E nesse último, eu uso essa caixinha. Aí, muita gente me pergunta por que que eu não uso no pad. Eu não coloco efeitos, alguns timbres assim, no pad, porque como eu uso o motif aqui embaixo, pra mim fica complicado se eu ficar assim, ó. Pra mim é muito mais vantagem eu usar o teclado de baixo aqui, e ter o acesso aqui do lado esquerdo. Entende? Aí, voltando aqui no banco de timbres, eu tenho uma parte aqui nesse knob que eu selecionei, só a questão dos loops. Por exemplo, a música do Luan Santana. Eu disparo o loop aqui, ó. Eu faço aqui no sol. Entende? Então, eu deixo tudo, eu faço acesso aqui na minha mão. Aí, agora eu vou explicar pra vocês como eu faço a questão do mapeamento daqui, da mudança dos bancos, aqui do contact. Que você percebe que eu uso seis bancos, olha. Metal com delay, metal normal, os timbres, né, que é o meu pacote, que eu faço as mudanças aqui por knob, botões, faders. Aqui o sax, aqui o piano e aqui a caixinha eletrônica. Eu venho aqui, ó, em ações, actions, tá? Aí eu vou aqui, show lists. E nessa opção show lists, você vai digitar o seguinte texto. Track, select, track novamente. É, aí você vai baixar aqui, ó. Pode baixar. Pronto. Track, select, track. Percebem que aqui, ó, mid channel cc. Ou seja, é um comando que eu envio pro teclado. Exemplo, se eu quisesse adicionar outro comando, que não é o meu caso, mas só como exemplo. A gente vai, é... Escolhe aqui qual canal você quer, aí aqui é a opção, ó. Ó, ADD. É, no momento que você fez isso, aí você vai apertar com um comando tecla qualquer. Por exemplo, eu vou botar esse avô aqui do cantinho, ó. Não, pera. A avô eu acho que não vai funcionar, porque ela comanda a questão do pé. Aí eu vou colocar, por exemplo, esse aqui. Pronto. Apertei o primeiro botão aqui, ele já me selecionou. Aí se eu quisesse usar, que não é meu caso, porque o meu já tá configurado, eu só apertaria OK. Bem? Aí você já mapeou pra fazer a mudança do canal por aqui. Tá? Então, vou dar um exemplo com o VS. O VS eu venho aqui, ó. Por exemplo, esse flor que se cheira. Disparo aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se inscreva no canal Enfim, é assim que eu trabalho, tá gente? Então eu acho que é isso Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar esclarecer para vocês E por hoje é só Se você gostou, deixa aqui no like Comenta aí o que você achou, se tiver alguma dúvida E se não é inscrito no canal, se é novo, se inscreve aí Que toda semana eu mando um vídeo novo Todas as terças, às 22h Tá bom? Então, fica com Deus, bons sons Tudo de bom para nós